Depois da derrota para o seu maior rival, a equipe do Flamengo, no puleiro do galo foi assim, bolas paradas. E no centro, uma reunião com os jogadores. Foi assim que o técnico capitão voltou aos treinos visando o jogo de amanhã contra a equipe rubro-negra. Mas para os jogadores, resta sim uma explicação. Por que o River não conseguiu vencer a equipe do Flamengo? Na opinião do jogador Rogério, faltou o gol. A gente criou algumas chances de fazer gol na primeira etapa. Na segunda etapa também criamos algumas oportunidades. Infelizmente a bola não entrou. A única chance que eles tiveram no jogo é fazer gol, mas ainda temos chance. Não está nada decidido. A gente acredita no nosso grupo, no nosso potencial. Então, quinta-feira a gente vai diferente aí para que a gente possa reverter esse resultado. O jogo é importante e vale vaga para a final do primeiro turno. Esquerdini acredita na equipe do River e aposta que vai reverter essa situação. Nossa equipe está tranquila, a casa é isso. A Série D também no ano passado contra o Estanciano no mata-mata. A gente tinha que fazer duas, a gente conseguiu fazer três. Então, a gente tem plena condição de, no jogo de quinta, a gente reverter esse resultado. Amanhã o estádio Albertão vai ser palco para mais um clássico rivengo. E desta vez, quem entra com vantagem é a equipe do Flamengo, que pode perder até pelo placar de 1x0. O técnico capitão, técnico do time tricolor, acredita que em clássicos não há favoritos. E que o River pode sim reverter essa situação. O Galo, para se classificar para a final do primeiro turno, tem que vencer o Flamengo com a diferença de dois gols. Se está tanto de classe, tudo pode acontecer. Eu acho que, da forma como o Flamengo nos venceu, nós também temos todas as possibilidades. E a nossa equipe é forte. E eu confio nisso. Eu confio nos atletas. A confiança aqui é grande, que nós vamos passar. Logicamente, respeitando a equipe do Flamengo. Mas nós vamos em busca do nosso objetivo. O nosso objetivo é ir para a final do campeonato. Problemas em escalar a equipe, já que tem jogadores que não poderão entrar em campo na próxima quinta-feira? Exatamente. O caso do Fabinho, que tomou o terceiro cartão amarelo. Ainda estamos vendo se o seu marido vai voltar. Vai passar por testes. Mas nós estamos preparados. Quem entrar em campo pode ter certeza que vai tentar fazer de tudo para honrar a camisa do River e sair de lá com a classificação.